Oi pessoal, eu sou Maurício Muniz e você está no canal Nerd Profissional. Hoje nós estamos aqui para falar de... Se você se interessa minimamente por filmes de super-heróis, já deve ter visto esse trailer do Flash. Talvez não, esse que eu acabei de mostrar que é, na verdade, o comercial que passou durante o Super Bowl americano. Mas esse trailer de 3 minutos, que sei lá porquê, estão chamando de o primeiro trailer do filme. Como se não tivesse um trailer que saiu ano retrasado. Todo mundo já esqueceu aquele, ou aquele era só um teaser. Porque pra mim, dá na mesma. Bom, enquanto a gente vai falando da DC no cinema e desse filme do Flash, por favor, aproveite, clique abaixo pra assinar o canal. E depois, deixe um comentário se gostar do vídeo. De qualquer jeito, bem-vindo a um mundo onde as pessoas, incrivelmente, ainda se interessam por filmes de super-heróis. Só que, infelizmente pra DC, nem tanto quanto já se interessaram. A DC ainda acha que estamos lá em 2019, na época do Vingadores Ultimato. Porque o estúdio tá investindo e colocando todas as suas fichas pra se salvar da ruína financeira em filmes de super-heróis. A Warner, pelo visto, esqueceu que Aves de Rapina fez 200 milhões na bilheteria apenas. Ah, mas isso foi culpa da pandemia. Ok. Esqueceu que Mulher Maravilha 1984 fez 170 milhões na bilheteria só. Ah, puxa. Mas isso ainda foi culpa da pandemia. Hum, sei. Que o Esquadrão Suicida, o do James Gunn, também fez só 170 milhões nas bilheterias. Ah, mas puxa, não vale. O mundo ainda estava saindo da pandemia. E esqueceu também que Adão Negro, o lançamento mais recente de super-heróis do estúdio, fez 390 milhões apenas. Ah, não vale. Isso foi culpa de Ben, o filme ser chato pacas. Pá, não vou dizer que é chato pacas, mas é meia boca, né? Então, se é assim, The Batman, que é tão, tão, tão ótimo, pra alguns, não pra mim, deveria ter estourado a boca do balão. Mas só rendeu 770 milhões na bilheteria também. Menos que o dobro do Adão Negro. E vamos ser sinceros, é meio que pouco pra um filme do Batman, né? Em 300 metros, vire à direita para Gotham City. Passe direto pela Fundação Wayne e vá pedir pro Christopher Nolan ensinar como se faz um bom filme do Batman. Ha, 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 ha. Aí, a Warner DC parece estar colocando muitas, muitas das suas fichas no novo filme do Flash, que estreia em 16 de junho. Tanto que parece nem estar dando muita bola pro Shazam, Fúria dos Deuses, Shazam 2, que vai estrear daqui a pouco, mais cedo, em março ainda. Mas o que que a gente sabe sobre esse filme, The Flash? Bom, a história começa quando o David Zaslev, o novo CEO da Warner, manda o Flash viajar no tempo, pra realizar duas missões muito importantes. A primeira, é impedir que o Zack Snyder leia gibis quando jovem, pra não se interessar em assumir a DC nos cinemas um dia. O que não adianta, porque o Flash descobre que o Snyder, na verdade, nunca leu gibis quando era jovem. O que a gente meio que já sabia, né? Porque ele não entende, e nunca entendeu, nada de super-heróis. A segunda missão que o David Zaslev deu pro Flash, era que ele fizesse todo mundo esquecer que o Ezra Miller, já foi acusado de aliciar menores, sequestrar pessoas, começar uma seita, e até outras coisas bem estranhas. Mas no final, não adiantou nada, porque a gente ainda lembra, né? Tudo de estranho e bizarro que o Ezra Miller aprontou. Ah, Warner, como você conseguiu fazer um filme, do qual depende tanta coisa, estrelado por um... Quem foi que vocês deixaram escolher o Ezra Miller pra ser o Flash? Ah, sim, verdade. Mas, não, vamos falar sério agora. O filme é uma adaptação da história Flashpoint, ou ponto de ignição, como é chamada no Brasil, em que o Barry Allen, o Flash, na tentativa de impedir o assassinato da sua mãe, no passado, volta no tempo e consegue seu intento. Mas acaba mudando toda a história e transformando o mundo em um lugar mais sombrio e muito menos heróico que aquele do qual ele tinha saído. Uma história, aliás, que a DC Warner já adaptou pras telas apenas duas vezes antes. A primeira no desenho e longa-metragem de 2013, Liga da Justiça, ponto de ignição. E a segunda, no seriado de TV do Flash, em 2016. Ou seja, nos últimos dez anos, esta é a terceira vez que essa história é levada às telas. Ah, mas a desculpa agora é que seria pra dar uma espécie de recomeço a DC no cinema, dando um final ao universo do Zack Snyder e abrindo caminho pro novo universo do James Gunn e do Peter Seyfern, que aparentemente vai continuar usando elementos do Snyder mesmo assim. Afinal, depois do filme do Flash, ainda vamos ter mais dois filmes pra serem lançados este ano que estão dentro do universo do Snyder, a rigor. Aquaman 2 e Besouro Azul. Era pra ter também um filme da Batgirl que ia ser lançado no HBO Max. Mas aí as Nações Unidas acharam que já era abuso demais contra os direitos humanos mandando cancelar o filme. Obrigado, Nações Unidas, tá tudo perdoado. Ok, na verdade o filme foi cancelado pelo próprio David Zaslev, ao que consta por ser ruim demais. E eu fico imaginando, se caso o David Zaslev fosse CEO da Warner há 10 anos, ele teria mandado cancelar Batman vs Superman também, por ser ruim demais? Mas o que notamos, ou o que foi revelado da trama de The Flash até aqui, é que, pra tentar salvar a vida da mãe, evitar que o pai vá pra prisão pelo assassinato dela, o Flash, o Barry Allen, aparentemente decide voltar no tempo e alterar o passado. Primeiro ele vai pedir algum tipo de conselho pro Batman do Ben Affleck, e mesmo sendo desaconselhado, ele vai em frente, ou no caso, pra trás. Pelo jeito, o Barry consegue seu intento, ou ao menos consegue viajar o passado. Só que, ao tentar voltar pra sua própria época, ele descobre que foi responsável por mudar as coisas no mundo pra pior, ou algo assim. A impressão é que ele vai parar em 2013, o ano do filme Homem de Aço, e encontra lá quem? O General Zod, destruindo o mundo sem oposição, porque, pelo visto, não existe aqui um Superman pra impedir. Pelo visto, esse não é só o passado, mas uma versão paralela do passado, porque não existe um Superman, e o Barry que existe nesse mundo, não tem poderes de super velocidade. Isso fica ainda mais evidente, quando, na ausência de um Superman, Barry tenta pedir ajuda pro Batman. Esse Batman, quem é? É a versão do Michael Keaton, aquele Batman dos filmes de 1989 e 1992, e não o Batman do Ben Affleck, que apareceu no início do filme. Se for como no GB, ponto de ignição, e aparentemente é, o Flash vai descobrir que tem um Kriptoniano preso pelo governo, e vai tentar libertá-lo. Mas como esta é uma dimensão paralela, ele descobre que o Kriptoniano, é uma Kriptoniana, a Kara Zor-El, prima do Superman, Kau-El. Aí, numa nova versão da Liga da Justiça, Flash, Batman e Supergirl, vão se unir pra salvar... o mundo? O multiverso? Eles vão pedir ajuda pro Doutor Estranho? Não sei, loucura, loucura, loucura. Também é chato lembrar agora, que a Warner já usou a trama dessa mistureba de universos, mais de uma vez nos seriados dela, e nem faz muito tempo. Arqueiro, Flash, Legends of Tomorrow, tiveram pelo menos umas duas histórias, em que os universos e várias versões dos heróis se cruzam. É de se perguntar se o pessoal lá da Warner atual, só conhece meia dúzia de histórias dos quadrinhos, né? Coisas curiosas que notamos no trailer do filme. A presença do anel, que esconde o uniforme do Flash, como nos quadrinhos, embora meio diferente, mas tá lá. Teremos o que é possivelmente um Bruce Wayne velho, e de cabelos longos, que primeiro vai negar que é o Batman, e depois vai mudar de ideia, ao ver o quadro dos pais dele, com ele criança. E aliás, tinham que fazer o pai do Bruce Wayne, na foto, parecer tanto com o Bob Kane, o co-criador do personagem? O que nós não notamos no trailer, mas foi revelado por um anúncio dos Funko Pops, é a presença da Mulher Maravilha no filme, e também do Dark Flash, que é provavelmente o assassino da mãe do Barry, que não me espantaria se fosse um dos dois Barrys, que aparecem no trailer do filme. Aliás, uma curiosidade, quem matou a mãe do Flash nos quadrinhos, foi o Flash Reverso, ou o Professor Zoom, um cientista do século XXV, que adquiriu super velocidade, mas é do mal. Agora, o que nós não vamos ver no filme, pelo que sabemos, é o Henry Cavill, como Superman, porque a participação dele, teria sido toda cortada do filme. Por outro lado, alguns boatos, dizem que podemos ter no filme, a presença do Christian Bale, como o melhor Batman do cinema. Se você não concorda, que ele é o melhor Batman do cinema, não vou tentar te convencer. Embora a princípio, eu duvidaria que, depois de ganhar um Oscar de interpretação, o Bale voltaria a um filme de super-heróis. Mas aí eu lembro, que ele já passou vergonha, ultimamente, num filme de super-heróis, o Thor Amor de Trovão. Então, voltar a interpretar o Batman, seria até uma promoção para o cara. Mesmo assim, só acredito que ele vai estar no filme, quando eu vi. Outro boato, é de que o filme poderia ter a participação, até do Christopher Reeve, ressuscitado digitalmente, como Superman. Para quem não sabe, no ano passado, a DC confirmou, que a realidade do Batman, do Michael Keaton, é a mesma do Superman, do Christopher Reeve. Então, eu não me espantaria, que o Christopher Reeve, interpretado por Pixels, poderia parecer, ao menos como um easter egg aqui. Quer dizer, se o Warner colocou, um Brandon Ross, totalmente digital, e mal feito, num filme estrelado, pelo próprio Brandon Ross. Não vejo, porque eles teriam pudores, em colocar, uma participação especial, de um Chris Reeve digital, aqui. Que o filme do Flash, parece estar querendo, pegar carona, em todo o conceito, do multiverso, do Homem Aranha, sem volta para casa, parece óbvio. Mesmo se tudo, desse filme, foi bolado, até filmado, antes, a divulgação, parece bastante, focada, em criar essa impressão, de multiverso, da Marvel, para atrair o público. Aliás, eu sempre achei, que a ideia da DC, era fazer do Barry Allen, o seu Peter Parker. E agora, acho que isso parece, mais provado, do que nunca. O estranho, num filme do Flash, é que, o pessoal, está falando, muito pouco, sobre o Flash. O pessoal, está muito pouco, interessado no Flash. Num filme do Flash, o público, está mais interessado, em ver o Batman, do Michael Keaton, e a Supergirl. Na verdade, esse filme, parece mais, um multiverso, do fanservice, né? Unindo no filme, tudo que a DC, Warner, acha, que o público, quer ver. Mais de um Flash, mais de um Batman, uma Supergirl, a volta, do General Zod. O filme, parece, uma espécie, de vale tudo, ou um tudo nada, para ver, se consegue, levantar uma grana pesada, algo que a Warner, precisa, desesperadamente, no momento. De qualquer modo, o James Gunn, já viu o filme do Flash, e disse, que é um dos melhores filmes, que ele já viu, do gênero. Como se, caso fosse ruim, ele seria honesto, e falaria, que é um dos piores, né? Mas as perguntas, que ficam, são, o filme, vai fazer, uma bilheteria, próxima, de Homem-Aranha, sem volta, para casa? Duvido. Vai fazer, ao menos, a metade? Um terço? O hype está grande, no momento, mas até junho, as pessoas, vão conseguir esquecer, de todos os problemas, ligados ao Ezra Miller, e vão querer, ver o filme no cinema? Será que vai ser, mais um fiasco, da DC Warner? Será que as pessoas, ainda se interessam, pelos filmes, da DC Warner, quando parece, que até os filmes, da Marvel, tem perdido, a preferência, do público? E mais importante, será que alguém, se importa? Diga a você, nos comentários, o que acha? A bilheteria, vai ser boa? O filme, em si, vai ser bom? Você pretende, ver no cinema, ou vai deixar, para assistir em casa, na HBO Max, mais tarde? Então é isso aí galera, comente, deixe um like, e assine o canal, se ainda não assina, que tudo isso, ajuda a gente. Abraço, fortuna e glória, e até a próxima. E aí